Salve, salve galerinha! Como é que vocês estão, meus queridos? Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença aqui mais uma vez nesse vídeo bacana que eu tô trazendo mais um mod atualizado aqui pra versão 1.51. Hoje, galera, eu tô trazendo a atualização do clima e horário brasileiro, né? E muita gente que usa esse mod, às vezes se confunde, galera, porque geralmente mapas brasileiros pagos, ele já tem o seu clima próprio, né? O meu mapa, por exemplo, o mapa Minas Gerais, ele já tem o clima brasileiro, o horário brasileiro. Então, não tem necessidade de você usar esse mod junto do mapa Minas Gerais. Se você joga outros mapas pagos aí também, na maioria deles também já tem o clima brasileiro. E esse mod aqui, galera, é pra você que joga no mapa Europeu, no mapa Pro Mods, né? Pra você que joga no mapa BR Brasil, no Elite da Rodagem. Então, são alguns mapas que não tem o clima brasileiro que você pode usar esse mod. Ah, mas o que esse mod aí faz? Galera, vocês sabem que o clima aqui do jogo, né? E o horário é horário europeu. O clima é europeu. Então, esse mod, ele vai alterar todos os horários, o clima do jogo, pra que você tenha uma experiência melhor. Por exemplo, quando for 5 horas da manhã, já vai estar amanhecendo. Quando for 6 horas da tarde, já vai estar escurecendo. Quando for meio-dia, já vai ser meio-dia normal. O céu, né? O sol, galera, vai estar em cima aí do mapa. Porque aqui no jogo, ó, agora são 10 horas da manhã aqui no jogo. Como vocês podem ver ali, o menu ali, galera, está meio embaixo da câmera, mas dá pra vocês entenderem. Como que a gente vai alterar esses horários, né? Primeiro, a gente tem que colocar o mod. Mas eu vou alterar aqui pra vocês, ó. Eu estou com uma entrega aqui, mas não tem problema, tá? É, você... Quando você for jogando aí, né? O horário vai alterando. Por exemplo, se você chegar aqui, galera, ó. Em 18 horas, você vai ver que ainda vai estar de dia. Olha só. No nosso clima aqui do Brasil, né? Esse horário já está escurecendo. 6 horas da manhã. Já vai estar ficando de noite. Eu vou deixar o horário passando aqui pra vocês, né? Por exemplo, se você estiver aqui no Brasil, ó. Deixa eu colocar aqui 18 e 45, né? Olha só, galera, como que está. Deixa eu desativar aqui também o sono do motorista, né? Pra ele não dormir ali. Então, nós vamos apontar esse caminhão, tá? Cadê aqui? Cadê, 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 cadê? Fadiga, 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 fadiga. Vamos desativar a fadiga aqui e tirar essas infrações de trânsito também. Beleza? Ó, então repare, galera, que agora são 6 horas da tarde, né, ó. O nosso motorista, ele, é... O nosso horário aqui já era pra estar bem quase escuro, né? O sol também já era pra estar lá embaixo, ali na tela, né? No horizonte. Tanto se o sol morrer de lá ou de cá, já era pro sol estar bem baixo. Só que aqui no jogo, com horário europeu, vocês vão percebendo, galera, que fica de noite mesmo. 10 horas da noite. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que o clima fica no clima BR, certo? Então, ó, eu não vou esperar passar pra frente. Vocês estão vendo aí, o clima, ele não vai mudando, né? Eu vou alternando aqui os horários, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, 18 e 50, ó. Olha lá onde é que tá o sol, galera. Olha ali. O sol ainda tá bem lá em cima, né? Quando eu adicionar o mod, vocês vão ver que ele vai ficar bem embaixo ali, já quase que no horizonte do jogo. Certo? Vamos andar aqui mais um pouquinho, ó. Vocês vão vendo aí, vai dar 7 horas, o jogo não fica de noite. Vai dar 7 e meia, o jogo não fica de noite, né? Vai dar 8 horas e o jogo começa a escurecer. Mas, quando você adiciona o mod de clima e horário brasileiro, tudo isso aqui muda, ó. Deixa eu encostar aqui, galera. Olha lá, tá vendo? O sol, ele não desce. Ele fica ali naquele horário, 6 horas, né? Nas 6 horas da manhã, ele vai continuar ali, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. O mod agora pra vocês, tá? Lembrando, galera, que você tem que deixar ele como prioridade independente de qualquer outro mod que você esteja usando, tá? Você vem aqui, ó. Clima e horário brasileiro. Beleza? Deixa ele aqui em cima. Confirma as mudanças e vai entrar aqui no seu perfil novamente. Vocês já vão ver aí que o horário já vai estar diferente. O sol já vai estar no local diferente, né? Ele já não vai estar lá em cima mais. Ele já vai ter descido ali, já vai estar escurecendo. Olha aí. 7 horas da noite, no meu horário ali, já é de noite. Eu vou voltar aqui, ó. 6 e 50, tá? Olha aí. Já estamos de noite. Se eu colocar aqui, galera, ó, 6 e 30, olha lá onde é que o sol tá. Se eu colocar aqui, ó, 6 horas, o sol tá ali, ó, no horizonte. Essa que é a função desse mod. Deixar o seu clima mais brasileiro. Olha aí. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 17 e 30, o sol já vai subir um pouco. Olha aí. Agora sim, o nosso sol já tá ali, ó, atrás. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na câmera zero. Olha lá. Certo? O sol já tá ali, atrás, né? Das montanhas. Olha aí que bacana. Muito top, né, galera? Esse clima fica melhor pra você jogar, né? Fica melhor pra você poder se orientar no jogo. Se eu colocar aqui, por exemplo, 5 e 30 da manhã, ó, 5 e 40. Vamos colocar 5 e 40 da manhã. Olha que bacana. Se eu tivesse, galera, no jogo com o clima dele original, né, ainda estaria muito escuro. Parecia que ainda era muito noite, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 6 horas da manhã, né, já vai tá bem cedo. O sol já tá começando a nascer aqui atrás das montanhas, ó. Certo? Aí, se eu colocar aqui 7 horas, o nosso horário normal, o sol já nasceu. Olha que bacana. Agora sim, nós estamos com o clima e horário brasileiro funcionando perfeitamente. Eu vou colocar aqui 6 horas, ó. Só pra vocês verem ali, galera. Olha só que bacana. Tá vendo? Então, agora sim, dá pra você jogar. Dá pra você chegar aí no seu horário, por exemplo. Você pode ver que tá chegando 6 horas, tá ficando escuro. Você quer dar uma pausa, né, pra dormir. Você já vai procurar um posto, né? Você vai sair pra jogar. Vai sair pra fazer a sua primeira entrega. Você vai sair ali por volta de 5 e 30 da manhã. Você já vai pegar o dia amanhecendo, né? Não vai ter que ficar esperando dar 7 horas pro dia amanhecer. Porque 6 horas o sol já tá, né, nascendo ali. E vai deixar muito mais imersivo o seu jogo. Esse é o mod, galera. Que é bem simples, né? Ele altera todo o clima, todo o horário do jogo. Mas que faz muita diferença, tá? Principalmente pra você que joga em mapas brasileiros gratuitos. Que não tem o clima brasileiro. Pra você que joga aí na Europa. Pra você que joga no Promodis. Pra você que joga em outros mapas, né? Que não tem esse clima alterado. Então fica bem bacana pra você poder ter uma imersão um pouco maior. Por exemplo, agora são 6 horas da tarde. A hora que eu abrir aqui, ó. Que eu ver que já tá ficando ali 7 horas, né? Vou caçar um posto. Vou procurar um local pra dormir. Né? Pra me descansar. Pra me sair no outro dia cedo. Porque é assim que tem que ser a simulação dentro do Eurotrunk, né, galera? Você talvez possa rodar à noite também, sem problema. Mas, com esse horário agora, você tem uma noção melhor de onde o sol tá. De onde você vai nascer, né? É o horário que você vai sair. É o horário que você vai chegar. Então fica mais gostoso pra jogar. Lembrando que esse mod funciona com todos os outros meus mods, né? Mod de direção realista. O mod de... É... Mod de dinheiro de XP concessionária. Tá, galera? Tá funcionando. Mod eu configurei pra que funcione perfeito. Então se eu quisesse parar agora pra dormir. 6 e meia da tarde. O sol tá nascendo. Lógico que eu não vou parar aqui, né? Eu procuraria um posto. E deixaria funcionando. Olha só se eu colocar aqui, galera. Meio dia. Quer ver? Eu vou colocar aqui 12 horas. Ó. Olha lá pra vocês verem. Onde é que o sol tá, hein? Ó. O sol tá bem no céu. Bem no meio, né? Do céu aqui do jogo. Então fica muito mais legal pra você jogar. Vou deixar o link na descrição, como eu sempre deixo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever e ativar as notificações, galera. Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Forte abraço. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui.